Música Ei galera da Grande Voz, aqui quem fala é o Marcos E hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre essa fase que é as capelas A proposta até então era falar sobre algum assunto da minha vida Em que eu estive justamente a capela Uma situação assim que eu tive que enfrentar as coisas por mim mesmo Alguma dificuldade que eu tive que passar sozinho Sem a ajuda de ninguém A não ser os meus próprios princípios e a minha própria luta e força e garra Mas eu vou falar resumidamente sobre o fato de eu nunca ter feito aulas de música Eu sempre pensei que aulas de música seria uma forma assim de aprimorar as técnicas E o conhecimento geral vocal e musical que eu tenho Porém eu nunca tive muitas condições de progredir muito nessa área E por causa disso a maior parte do conhecimento que eu tenho eu aprendi pesquisando sozinho Eu me inspirava em artistas, eu via os grandes cantores se apresentando e eu ficava imitando E aí, sei lá, a minha voz foi se adaptando e se formando ao longo do tempo E eu tenho que agradecer isso justamente a mim mesmo Porque a minha força de vontade por ter pesquisado Porque se não fosse por causa disso eu não teria a capacidade de cantar que eu tenho hoje Então é isso Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês gostem do vídeo E aí, você vai me ajudar a 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.